Música ...da mão dessa mesa, uma mesa que dá as várias vertentes, nós vamos ter uma vertente falando a respeito da política, vamos ter alguém falando da medicalização propriamente dita, um médico psiquiatra, vamos ter alguém falando, alguém Juliana falando da educação e Gisela vai nos falar um pouco sobre a clínica, de modo que eu gostaria de começar chamando os componentes da mesa, vou chamar em primeiro lugar a Inês Barbosa de Oliveira, a Inês possui graduação em pedagogia pela faculdade de educação de Jacobina, mestrado em administração de sistemas educacionais, pelo instituto de altos estudos em educação da Fundação Getúlio Vargas, doutorado em ciências da educação pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, ela é pós-doutora pelo Centro de Ciências Sociais da Universidade de Coimbra, atualmente é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, presidente da Associação Brasileira de Currículo, ABDC, além de membro do GT de Currículo, Dampede. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq, e ela é muita coisa, né, desenvolvimento curricular atuando principalmente nos seguintes temas, cotidiano escolar, pesquisa do cotidiano, currículos, pensadores praticados em uma expansão social na perspectiva da justiça cognitiva e da cidadania horizontal. Muito bem, Inês, nem sabia de tudo isso. Então, com vocês e com a palavra, a professora Inês. Boa tarde, achei a apresentação de slides do começo. Bom, boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Cecília e Sida mais essa oportunidade de participar da discussão em torno da medicalização, da patologização da vida. E hoje, na última vez, eu tinha sido desafiada a falar sobre a questão do conhecimento na relação com a medicalização da vida. Hoje, eu estou falando da questão política, digamos assim, e foi a responsabilidade que me deram. E, aparentemente, essas duas coisas se separam, mas elas não se separam. O político e o epistemológico caminham juntos. Eu diria que na minha concepção sempre, mas neste caso, muito particularmente, é muito flagrante a gente perceber de que maneira as concepções hegemônicas de conhecimento dão origem às políticas que permitem, que protegem, de uma certa forma, como um ideário em torno da medicalização, que transcende a questão da medicalização, tanto que aqui a gente vai falar em patologização e em despatologização, mas tem um outro aspecto mais específico, que é a dimensão da quimicalização, que é, digamos, da medicalização para dentro. Então, a gente vai partir da ideia de que a medicalização é uma manifestação específica dos processos de patologização. E é um ato político. Ao contrário do que possa parecer, a ideia da medicalização está estreitamente vinculada a um projeto de sociedade, a uma forma de conceber o modo de funcionamento das sociedades, o modo de funcionamento dos sujeitos e o modo de educar os sujeitos para que eles se integrem a esta sociedade da maneira como o poder hegemônico pensa que isso deve ser feito. Se sim, você controla o meu tempo, porque você sabe que a minha vocação de Fidel Castro é um problema, não é? Não, eu tenho a vocação para Fidel. Então, o que a gente tem, do ponto de vista político-econômico, para começar essa apresentação? A ideia de que a sociedade precisa de uma mão de obra flexível, dócil e disciplinada. Por quê? Porque a produção requer que o trabalhador tenha flexibilidade para fazer coisas diferentes, mas que tenha, sobretudo, a disciplina para fazer as coisas na hora em que elas forem necessárias, entre aspas, na hora em que elas forem desejadas, na hora em que, enfim, do jeito que elas foram concebidas. A gente tem, nessa perspectiva de aumento indefinido da produtividade por meio dessa mão de obra, que, quanto mais flexível e obediente for, mais produz a geração de um tipo de procedimento, digamos assim, de legitimação e de garantia medicalizante de que isso vai acontecer. Então, a gente tem, nesse cenário, uma imensa pressão social para o aumento indefinido da produtividade. No quadro desse aumento indefinido da produtividade, o trabalhador necessário é este trabalhador flexível e dócil, obediente, tranquilo, cumpridor dos seus deveres, como elas são também os cidadãos. O bom cidadão é aquele que obedece, que cumpre os seus deveres e que reivindica os seus direitos, de preferência, sem fazer muito barulho. É o modelo hegemônico que a gente tem. E a gente tem, além dos interesses econômicos na criação, na produção e na atuação desse trabalhador dócil, a gente tem os interesses econômicos, acho que o Rosane vai falar disso melhor do que eu, dos grandes laboratórios farmacêuticos que estão, de uma certa forma, a serviço da produção desse trabalhador que garante a produtividade. O que hoje é chamado da geração Prozac-Lex-Sotan, nós temos a Ritalina Gisela, acabou de tentar me ensinar o nome do remédio, mas eu não entendi ainda o nome do remédio daqueles... Risperdano. Risperdano, pronto. Ritalina Risperdano, ah, Risperdano, mais fácil, agora ficou mais fácil. Risperdano, que cuidam de todos os transtornos psíquico-comportamentais que atingem a produção e a produção da produtividade. Então a gente já tem, só nesse ponto de partida, muito claramente, um panorama do que é este processo de produção política da patologização a partir de um modelo de sociedade hegemônico. Então, a gente tem aqui a produção da patologização e o que a gente pode pensar, então, para despatologizar a vida. E aí, de imediato, eu quero tratar da questão da dimensão política dessa despatologização. Ou seja, eu tenho a impressão, desde a primeira vez que eu entrei nessa discussão, que a gente não pode entrar num discurso técnico, médico, químico, cognitivo, jurídico, da questão da patologização da vida. Trata-se de uma questão que tem uma fortíssima dimensão política. Eu vejo política em tudo e ouvi recentemente o nosso ex-presidente Lula dizer que só pela política a gente vai se salvar do que está nos consumindo nesse momento. Ele falava da América Latina, mas acho que isso se aplica a outros espaços, outros tempos e outros cenários. E aí, o que seria essa dimensão política? O nosso compromisso com a despatologização, ele passa pela ideia de que despatologizar é revalorizar a diversidade individual e social, investindo no direito à diferença. despatologizar é apostar na igualdade de direitos sociais, de diferentes sujeitos e grupos sociais. E aqui eu vou falar um pouco sobre a questão do direito à educação, saindo um pouco da política em sentido amplo, entrando mais especificamente nas políticas educacionais. despatologizar é investir nas felicidades possíveis e na construção de relações de autoridade partilhada entre sujeitos, entre conhecimentos, entre crianças e entre valores. E a gente vai ver por que isso tudo está incluído nas possibilidades, na necessidade da despatologização, quando a gente examinar, como vamos passar a fazer agora, a produção da patologização. Chamando atenção para o fato de que as duas primeiras coisas que estão aqui nesse slide e nessa minha fala, a revalorização da diversidade do direito à diferença, ao mesmo combinado ao direito à igualdade, é uma forma de equacionar a relação entre diferença e igualdade para além da oposição entre elas. O Boventura de Souza Santos diz que temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza e temos direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. E é exatamente essa, para mim, uma das questões centrais das políticas públicas e da produção da patologização da vida. A redução tanto dos direitos à diferença quanto dos direitos à igualdade. Situando um pouco, sócio-histórica e politicamente, esse debate, a gente precisa compreender um pouco como é que isso entra num cenário mais amplo da economia e da política global. A gente vive numa sociedade capitalista em que os países que detêm mais poder econômico exercem o poder político, inclusive pela manutenção do colonialismo, apesar da colonização política formalmente estar encerrada. Nós vivemos num mundo eurocêntrico, tanto econômico quanto politicamente, e o quanto isso é nocivo às identidades locais, à reafirmação das identidades locais. E, portanto, esse cenário de poder econômico, desvalorização das identidades locais a partir do colonialismo, eles vão contribuir enormemente para a patologização da diferença. No caso brasileiro, eu vou me deter especificamente à questão dos processos de produção e legitimação tecnicista e ou patologizante, porque aqui uma coisa funciona como outra, da exclusão social. Então, nós temos já aqui um discurso hegemônico produzido no Brasil, de que o nosso povo é preguiçoso, eu não sei quando vocês frequentaram a escola, mas eu me lembro muito bem que as minhas professoras explicavam na sala de aula que a escravidão negra foi uma necessidade da economia brasileira, porque os índios eram preguiçosos. Enfim, essa frase é um fenômeno em si, e eu não vou analisá-la, mas, enfim, é isso. Nós somos um povo preguiçoso, é a preguiça ao sul do Equador, é o calor que gera a preguiça, e toda essa produção de um imaginário social que nos desqualifica enquanto povo. Tal como o problema da miscigenação, também não vou entrar em detalhes, mas uma miscigenação que, para os eugenistas, foi, durante algum tempo, a esperança, entre aspas, do embranquecimento da população, a palavra mulato, o miscigenado entre negro e branco, vem de mula, que é um animal produzido pelo cruzamento de duas espécies, e é um animal que não se reproduz. Então, os problemas causados pela miscigenação, a inferioridade racial dos índios preguiçosos e dos negros, e a associação disso também com incapacidades cognitivas, que a gente vai ver mais na frente, que, de uma certa forma, vão legitimar o processo, a legislação absolutamente meritocrática que a gente está gestando, nesse momento, para a educação. Enfim, coitado, ele não consegue aprender, mas, coitado, o país não pode arcar com isso. Dizia o documento retirado da pátria educadora, mas também diz documentos não retirados, de outras formas, enfim, algumas mais sutis, outras nem isso. Então, o que a gente tem, hoje, no cenário político brasileiro, não é novidade para ninguém, um retorno em força do conservadorismo político, econômico, social, moral, enfim, todas as formas de conservadorismo. Eu gosto de acreditar, como um otimista incurável, que esse retorno em força do conservadorismo é um grito desesperado dos conservadores contra os avanços que eles não podem nos deter. Enfim, que eu espero que eles não possam mais deter. Mas, aí, a gente não passarão, como dizia nossa velha apassionada. Mas, enfim, isso tem uma associação importante entre o tecnicismo e esse conservadorismo reemergente que vai aparecer nas nossas políticas públicas, e por isso que eu estou falando disso. Em primeiro lugar, a naturalização da ideologia hegemônica. No Rio de Janeiro, a gente tem, hoje, um projeto de lei contra o qual estamos lutando brevemente, que chama o projeto Escola Sem Partido. O filho do Bolsonaro, o Bolsonaro, e como é o nome do menino? Flávio. Flávio. O pai é Jair, o garoto é Flávio. Quem sai aos seus não regenera, dizia minha mãe, e minha mãe degenera, mas, enfim, propõe, não sozinho, um projeto de lei em que os professores estarão impedidos nas escolas de tratar qualquer assunto que vá contra crenças e valores de qualquer aluno. O curioso nessa história é que são essas mesmas pessoas que promovem e defendem que as crianças rezem o Pai Nosso e eu, a Ave Maria, todo dia de manhã na escola. Eles acreditam que o Pai Nosso é universal e que o candomblé é particular. E eles sequer percebem que, se a lei deles passar, eu, cidadã, posso proibir que se reze nas escolas. Por quê? Porque o pensamento hegemônico é natural, é o certo, é o que é, e o resto é ideológico. Não existe ideologia no pensamento hegemônico, ele é ideológico, são os outros. A gente tem uma produção crescente, enfim, passando por um item seguinte, de desresponsabilização política dos governos, do Estado, das instituições, por meio de uma tecnicização economicista da compreensão dos fenômenos sociais. É assim mesmo. A crise e os ajustes que dela derivam são inevitáveis. Isso é uma decisão técnica, não é, não é. Isso é uma decisão política e orientada por conhecimentos técnicos, teóricos. Mas, para cada um que defende esse tipo de ajuste, tem um que defende o contrário, do outro lado da política, porque isso é política. E, finalmente, uma coisa que me incomoda muito particularmente, que é o organicismo como explicação dos comportamentos sociais. Está tudo dentro do cérebro. Esse fenômeno de transportação das questões sociais para dentro do cérebro é um fenômeno muito curioso. Há alguns anos atrás, não podendo identificar como psicopatia, isso é muita bobagem, você me corrige, está noção. Não, porque esse é o lugar de quem. Mas, enfim, eu acompanhei um pouco, isso porque sempre me chamou a atenção. Não podendo identificar como o que se chama de psicopatia determinados comportamentos sociais violentos nas populações, evidentemente nos Estados Unidos, porque essas coisas sempre começam lá. Eles desenvolveram o conceito de sociopatia, que é um comportamento psicológico desviante, mas causado, socialmente causado. Um filme que foi feito, depois virou o filme, a história verdadeira, uma mãe que matou os dois filhos, afogou, jogou o carro no rio com as duas crianças, e que explicou que fez aquilo porque ela tinha arrumado um namorado e o namorado nenhum aceita uma mulher com dois filhos. Enfim, e foi isso. Eu não lembro nem o resultado do julgamento, até porque também não me importa. Isto era, foi classificado como sociopatia. Pasmo em vocês que, hoje em dia, já existe um lugar do cérebro onde está a sociopatia. Como que pode a sociopatia estar dentro do cérebro? Então, não é sócio. Não é isso? Enfim, esse só é, para mim, o exemplo mais gritante dos problemas que a gente tem com essa virada tecnicista, medicalizante, quimicalizante dos processos sociais. E que vai atingir as nossas crianças. Com o transtorno opositor desafiante, hiperatividade, déficit de atenção. Eu um dia vou descobrir, vocês médicos, talvez possam me explicar como que ao mesmo tempo a pessoa tem déficit de atenção e hiperatividade. que o déficit de atenção para mim era aquela coisa das pessoas mais abobadas. Hiperatividade, para mim, é o perfeito oposto. Mas, enfim, eu vou sempre aprendendo, tentando entender. Mas o que se passa, então? Esse organicismo associado ao funcionalismo sociológico, o funcionalismo sociológico trata a sociedade a partir das funções que têm as suas instituições. Funções pré-definidas, pré-estabelecidas, que precisam ser cumpridas. E, uma vez que um determinado órgão, as instituições também são chamadas de órgãos, não se comporta do modo como se espera que ele se comporte, está identificado um desvio. é exatamente a mesma coisa que se passa com o processo de patologia e a medicalização que dele deriva. E isso são explicações científicas que naturalizam os processos sociais. Não, então é por isso. Está no cérebro, então é porque está errado, está mal estruturado, é porque não funciona direito. É sempre um problema que você explica tecnicamente. E aí o que se passa é que as diferenças naturais são transformadas em desigualdades sociais. E, dali, a patologização é um passo. Então, a gente aprendeu com a modernidade que a superioridade do homem sobre a mulher deriva do fato do homem ter uma racionalidade superior à da mulher que é muito emotiva. mulher chora à toa o homem que é homem não chora. E a mulher chora à toa ela é muito emotiva e, portanto, ela não tem condições sociais de dirigir politicamente os países, de dirigir cientificamente empresas, laboratórios, etc. Então, você tem uma diferença natural, as mulheres são diferentes dos homens, mas, segundo, mineirinho, ainda bem, isso não é uma dota, vou contar agora que eu já vou passar o meu tempo, mas, enfim. A gente tem a mesma questão com a heterossexualidade. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo, dizem os conservadores, nós sabemos eles. Enfim, mas você tem aí uma diferença tornada desigualdade. Eu gosto disso, você gosta daquilo e, como a gente aprendeu com o João Bosco, cada um como que gosta. Mas, não, você tem que identificar o comportamento que não é o da maioria com algum tipo de patologia. É uma doença, eu outro dia olhei uma coisa no Facebook que eu adorei. Se a homossexualidade é uma doença, você pode não ir trabalhar. Você liga para o patrão e diz assim, acordei meio gay hoje, acho que eu não vou trabalhar. Eu adorei. Eu sou encantada com a criatividade das pessoas e com o tempo que elas têm para gastar, gastando, inventando essas coisas, mas eu adorei essa. Acordei meio gay e hoje não posso trabalhar. A questão dos brancos, dos negros e dos indígenas, para além do que eu já disse, a questão dos processos civilizatórios do comportamento selvagem que precisa ser corrigido. Aquilo que é pré-moderno, aquilo que não atende aos ditames da nossa estrutura é desvio. Vocês vejam bem o seguinte, aqui a gente não vai ter um exemplo de medicalização, mas tem de patologização. Ser diferente é ser errado, é patológico. o selvagem precisa ser civilizado, diziam os espanhóis e os portugueses em 1500 e qualquer coisa, bom, está aí o resultado. E aí, o que a gente tem nesse cenário globalmente? Déficits, entre aspas, porque não são déficits, são diferenças naturais, e as soluções sociais produzidas. Você civiliza o selvagem, você disciplina a cura gay, é o disciplinamento da sexualidade, e você controla socialmente esses grupos desviantes. Eu vou arriscar a dizer colocando cada um no seu lugar. o Veríssimo tem uma tirinha das cobras muito boa, que uma cobrinha chamada Shirley vai perguntar para o namorado machista, mas você aceitaria uma mulher no ministério? Ele diz, mas claro, Shirley, que bobagem, por que você está fazendo essa pergunta? Aí ela diz assim, mas mesmo que não fosse na faxina, não exagera, enfim, e coisas do tipo. o Veríssimo é um gênio, infelizmente eu não achei as imagens, eu estou contando para vocês aquilo que eu fui pensando enquanto preparava isso, mas não sei onde eu botei, eu tive que tirar do computador que estava muito pesado, não sei onde elas foram paradas. Como é que a gente então vai pensar as nossas políticas educacionais privatistas e meritocráticas na produção e legitimação dessa hierarquização social? porque isso é o que vai nos permitir compreender para frente como é que os processos de patologização estão previstos nesse tipo de política. Então, tem, do ponto de vista da política educacional de hoje, a maldição da base nacional comum, ou seja, um processo de padronização curricular que vem acompanhado de protocolos rígidos para o exercício da docência e treinamento de professores, uma formação docente cada vez mais pensada e, se possível, executada na perspectiva dos treinamentos, e, onde eu vejo politicamente grandes interesses mercantis em jogo na produção, reprodução e valorização dos índices de rendimento escolar, está a relação entre o modelo econômico, as relações políticas e a produção da patologização de tudo aquilo que não cabe nesse cenário, nesse quadro, nesse contexto. O produtivismo capitalista e o rendimento máximo como critério de qualidade contra a escola pública. Não há escola pública possível quando você acha que o objetivo da escola é produzir o que eles chamam de excelência, o que eu chamo de exclusão. Não tem escola pública para todos de qualidade possível nesse cenário. E a questão do avaliacionismo que hoje é entendido como o processo por meio do qual a qualidade se produz. Quando, na verdade, este avaliacionismo exclui todos aqueles que têm comportamentos desviantes. Essa tirinha eu consegui achar em inglês, mas eu acho que todo mundo já deve ter visto ela. Responsabiliza as vítimas da exclusão como se elas fossem responsáveis. A tirinha está em inglês, mas ela é muito conhecida. Esse professor informa ao pássaro, macaco, pinguim, elefante, peixe, deve ser uma foca e uma raposa que ele vai promover uma avaliação justa. Todos terão, todos farão o mesmo exame, a mesma prova, que é subir na árvore. Igual para todo mundo, essa é a justiça. e aí o que a gente vai ter nesse cenário é que evidentemente o rendimento dos diferentes animais vai ser muito diferente, nesse exame justo que é igual para todos. A gente vai tratar como se fosse individual questões sociais que envolvem as diferenças entre os sujeitos, entre os grupos sociais. e essa diferença percebida como desvio vai encontrar na solução médica a sua, enfim, a solução e você anula a compreensão dos chamados transtornos. A suposta neutralidade do pensamento e da ação hegemônicas, já falei sobre isso, normalizando comportamentos para normatizar as aprendizagens, para que as aprendizagens entrem todas dentro da norma, porque as crianças são todas normais. E aí a não aprendizagem é tratada como um fenômeno individual que você corrige normalizando a criança, fazendo com que ela se torne normal. mal. Eu vou ter que correr um pouco com isso, a expressão médica das políticas para chegar na base nacional como um curricular e nas demais políticas a esta associada na produção da patologização para poder encerrar. então a gente tem um interesse específico de reprodução social na padronização curricular. As equipes técnicas que foram chamadas para produzir a base nacional curricular estão produzindo um currículo eurocêntrico, hegemônico, de repetição dos conhecimentos clássicos ensinados nas escolas produzindo além disso uma mercantilização possível desses currículos porque se é igual para todo mundo você compra e vende sistemas de ensino com muita facilidade. e aí as crianças que não conseguirem se encaixar as crianças não porque os professores e os gestores também nesse processo são os desviantes eu esqueci o nome do filme que falava sobre isso você apaga todo tipo de diferença regional social para entrar na responsabilização individual e da responsabilização individual você chega na patologização e medicalização do fracasso escolar gestores são responsabilizados quando as escolas não obtêm um bom e debe aquilo que é socialmente difícil é ignorado no socialmente e é tratado como individualmente difícil a responsabilização dos professores pelo sucesso escolar que os acusa de abandonarem os alunos que têm dificuldade porque têm incapacidade diagnosticada lá no NAAPA eu recebi um material para trabalhar em cima e a gente tem o desespero de algumas professoras que dizem mas essa criança não tem diagnóstico enfim porque o diagnóstico atesta uma incapacidade que permite que ela se desresponsabilize de uma coisa que pesa sobre ela quando não devia aí você tem a questão do aluno que não tem jeito para estudo e portanto não aprende e você tem ainda as famílias que não entendem a importância das escolas que não entendem o valor das aprendizagens que não entendem não entendem não entendem e encerrando a gente tem então o processo que vai da patologização da atribuição de culpa individual aos sujeitos das não aprendizagens as vítimas dessas políticas meritocráticas e privatistas e a gente tem enfim eu trouxe três principais exemplos a medicalização da desobediência TOD transforma em transtorno o que é autonomia um certo desinteresse por aquilo que se faz na escola a desconsideração dos pertencimentos culturais e de outros modelos educativos Cecília posso roubar mais um minuto para contar essa história é muito interessante a gente ver como é que isso se produz eu vou contar só a segunda história eu nunca fui muito obediente digamos assim e certa vez eu recebi uma nota baixa eu tinha dez anos onze quarta série em matemática injustamente na verdade quem não sabia aritmética era minha professora e eu protestei dez anos protestei e a professora chamou a minha mãe a minha mãe chegou lá e disse olha senhora me desculpe mas a minha filha tem razão quem errou foi a senhora e a professora muito revoltada olhou para a minha mãe e disse já sei a quem ela puxou enfim coisas desse tipo outra medicação outra medicalização é a medicalização da desatenção de controle sem da desatenção sem produzir ou valorizar o diálogo ou compreender porque que aquela desatenção se instala essa se passou com o meu filho que tinha numa aula foi pego numa aula de francês com outros colegas a jogar bolinhas de papel um nos outros e a escola me ligou eles tinham estavam no sexto sétimo ano em 12, 13 anos e a escola me ligou não porque o seu filho não sei o que bolinha de papel na aula de francês eu falei tá bom já conversei com meu filho eu não vou aí não tenho tempo para perder em escola agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês alguém perguntou a professora de francês como é que era a aula o que ela estava fazendo nessa aula que as crianças não acharam outra alternativa a não ser trocar jogar bolinha de papel uma nas outras naturalmente ela não ficou muito feliz mas enfim não me respondeu nem ficou feliz nem me respondeu e aqui eu trouxe uma imagem com a qual eu não concordo em sentido amplo há mais pais hiperpassivos que filhos hiperativos então a criança com os pais completamente ausentes eu diria que o que nós temos no nosso cenário são muito mais instituições hiperpassivas do que alunos hiperativos nas nossas escolas é uma opção preferencial pela patologização individualista em lugar do investimento na modificação possível em diagnósticos mais amplos socialmente em modos de intervir e de produzir bons resultados diante do cenário das diferenças do direito à diferença considerando que todas as crianças têm iguais direitos de serem tratadas como tendo direito a serem o que são a se comportarem como se comportam e a aprenderem no ritmo em que aprendem obrigado Aplausos 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 Aplausos